Aí pessoal, o John tá a primeira vez pescando com isca artificial, ele já perdeu umas três traíras, né John? Uma hora, cara, eu puxei a traíra só, nem pegou. Então vai lá. E é só, o John tá nas primeiras arremessas, fecha o molinete, fecha o molinete, ponta pra baixo e vem trazendo. Já bateu duas vezes ali a traíra, né John? Três. Tá, vai cuidando a isca. Uh, pegou. Puxa, 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 puxa. Escapou. E aí pessoal, tamo aqui nesse cantinho aqui, ó, tá cheio de traíra, né John? Vamos ver se o John pega agora. Vai lá John, mesmo esquema de antes. Traz bem no barranco. Não, tirou fora. Vai lá John. Peguei, acabei de pegar mais uma aqui, ó. Essa piquenota aqui, vou soltar, mas tá divertido, né John? É uma diversão. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, ó, John, já tá ficando bom na arremessa. Vai lá. Monta pra baixo. Vai lá. Vai lá. Isso, vem trazendo. Traz exatamente no cantinho ali que elas estavam batendo. Não bateu. Então, assustou ela. Gente, é a minha primeira vez pescando com isca artificial e já peguei uma traíra, ó. Bonita a traíra, hein? Bonita. Tinha uma que eu tava, que eu peguei antes. Grandona e escapou, né? Grandona, só que daí meu pai acabou soltando sem querer e acabou caindo. É. Mas olha o tamanho, cara. Isso aí. Que felicidade que eu tô. Eu vou jogar ali até não foder mais. Ali tem um monte, bateu duas já ali. Então tá, vamos tirar ela da isca e vamos soltar. Beleza. Aí, John, o que que aconteceu? O segundo, traíra. Pegou mais um. Uma atrás da outra. Pegou mais um. Eu vim gravar um vídeo e agora já é o segundo. E olha, tudo na mesma hora. Isso aí, olha que bonita, ó. Segunda. Segunda. Show de bola. Segunda. E vamos soltar essa aí também, né? Essa daqui meu pai tinha pegado, só que soltou. Daí meu pai mandou jogar na frente. E pegou. Eu joguei na frente e vim. E consegui. Isso aí, John. Olha, gente, o que que meu pai pegou com a isca artificial? Olha o tamanho. Trairosa. Sim, ó. Primeiro, cara, ele jogou meio que lá na frente e ela viu mais ou menos assim. Daí ele veio e parecia que nem tocou, nem tocou nada e daí phtorou do nada. Olha só, o John já perdeu umas três, quatro, né, John? Sim. Isso aí. Vou tirar aqui, peraí. Vou tirar aqui, vamos mostrar a isca pra eles aqui, John? Eu vou mostrar a isca pra vocês. Ó, a isquinha, o frogzinho. Frog. Show de bola. E aí, essa aqui vamos levar ou vamos soltar? Levar, claro. Vamos levar, né? Essa aqui tá bonita, né? Mas, ó, gente, dá pra ver de longe dentro dela. Chega a dar medo dentro dela. Veio aqui no longe. Isso aí, pessoal. Valeu.